Fala aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, eu sou o Lucas, eu sou o Gustavo e eu sou o Fagner e nós somos o Departamento de Criação do Projeto ID. Dos dias 6 ao dia 17 de novembro nós teremos a nossa caravana para Israel e nós estamos aqui para te convidar a embarcar essa viagem junto com a gente. E pela primeira vez nós teremos uma cobertura completa da nossa caravana e você vai poder conferir fotos incríveis de todos os lugares que nós vamos visitar e alguns lugares como Monche Carmelo, Jet Semeny, Mar da Galileia, Jericó e muito mais. E se você quiser embarcar nessa viagem conosco, é só seguir as redes sociais do Projeto ID, está aqui ó, tudo aqui, estaremos fazendo live no Facebook, postando muitas fotos, fazendo stories e postando vídeos, então siga lá. Você não vai querer ficar foda dessa, a não ser que você realmente quer ficar foda. E aí E aí Obrigado.